É o Franklin Vem chegando pra brincar Está crescendo Basta olhar Todos os amigos vêm Pra poder brincar também É o Franklin Ele vem brincando É o Franklin Ele está chegando É o Franklin Franklin planta uma árvore Franklin sabia os maneiros contar e os sapatos amarrar Ele gostava de cuidar de seu peixinho dourado e de seu jardim Mas quando Franklin descobriu que iria ter uma árvore só dele para plantar Fez muitos planos Oi Franklin Uau! Todo esse buraco é para a sua árvore É! Fico feliz por não estar plantando uma floresta Puxa! Talvez o buraco que eu cavei seja pequeno demais Se você quiser plantar uma árvore pequena só vai precisar de um buraco pequeno Preciso de um buraco grande porque a árvore que eu vou plantar Tem que ser bem grande pro meu balanço Eu não sabia que podia ter árvores grandes Elas vêm em todos os tamanhos Quero uma com a qual possa me divertir Eu sei com o que eu poderia me divertir Uma mexeira Então é melhor você ir pra praça bem cedo Pra ter certeza de que vai pegar a que você quer Suba no carrinho, Franklin O quê? Suba! Eu posso chegar lá mais rápido do que você Está bem O dia da terra nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa por nosso mundo E qual contribuição ao meio ambiente poderia ser melhor neste dia do que plantarmos uma árvore? Eu não estou vendo nenhuma árvore, Franklin Nem eu! Talvez ainda não estejam aqui E agora tenho o grande prazer de presentear cada um de vocês com uma árvore Ei, se vocês quiserem uma árvore é melhor irem rápido, elas estão acapando E quanto a você? Eu já peguei a minha, está na minha mochila Essa foi boa, coelho Um caminhão vai deixá-la na sua casa mais tarde, certo? Não, está na minha mochila Eu era o primeiro da fila, então consegui pegar uma bem grande Se isso for uma grande árvore, então vai precisar de um pneu menor Um mais ou menos desse tamanho Tem um lugar especial pra você no nosso jardim da frente Que tipo você pegou, Castor? Uma freixo E você sabe como eu vou chamá-la? Ashley Olha só, pessoal, vejam o que eu peguei Uma árvorezinha de Natal Não é uma árvorezinha de Natal, isso é um pinheiro Um pinheiro? Hã? Parece uma árvore de Natal pra mim Tem até o mesmo cheiro Ah, deixa pra lá Que tipo você pegou, Franklin? Eu ainda não tenho uma É melhor você ir, senão não vai ter nenhuma É, não sobraram muitas, Franklin Obrigada Oh, de nada E tenha um bom dia da terra Oi, senhor Garça Franklin, não posso dizer como me sinto gratificado Em ver a juventude da nossa comunidade Tão entusiasmada com o plantio de árvores Se não houver mais árvores, tudo bem Eu... Ah, 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 não quero ouvir isso Se você colocou o seu nome na lista para uma árvore Então você vai ter uma Ah, aqui está Ah, Sir Sacarion, ou Maple, como é conhecida Obrigado, senhor Garça Se eu o inspirei a apreciar ainda mais as árvores Então o prazer é todo meu Se estiver puxando um carrinho, este não é um atalho Isso sim que é uma árvore Com seu tamanho, só as joaninhas vão poder subir Talvez eu devesse plantá-la lá em cima para que não pareça tão pequena Ah, 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 oh Bom, era pequena demais para plantar mesmo Você vai plantar uma árvore aqui, filho? Ou enterrar um pneu? O quê? Ah, é, ah, eu iria fazer um balanço para minha árvore Mas então eu percebi como ela era pequena E então, onde está sua pequena árvore? Bom, como eu falei, ela era muito pequena E estava meio encurvada E eu, bem, eu decidi que... Ah, eu a perdi Deve ter caído do meu carrinho quando ele sacudiu Franklin, uma árvore é um ser vivo É um ser vivo Mas ela só fica parada Ela não faz nada Ela cresce, assim como você E precisa de comida e água e ar como você Puxa, eu nunca pensei nela assim Eu a perdi em algum lugar Ela está sozinha Não estamos muito longe da Praça da Vila Aposto que poderá encontrá-la se voltar até lá Tá certo Eu tenho que encontrá-la Oh, é muito pequena Como vou encontrá-la? Eu deveria tê-la carregada no meu casco Aí não a teria perdido Oi, Castor, o que você está fazendo? Fiz um gráfico de crescimento para a Ashley Um gráfico de crescimento para uma árvore? Claro Todos os anos no Dia da Terra vou medir o quanto ela terá crescido O papai já tirou uma foto minha do lado dela Ele disse que em três anos ela vai estar mais alta do que eu Sério? Aham Você plantou a sua árvore? Bem, eu... eu não a plantei ainda exatamente Você ainda não plantou? Como vai crescer se você não plantar? Ah, eu tenho que ir até mais tarde Perfeito O que está fazendo, Urs? Eu estou decorando a minha árvore Mas o Natal vai demorar muito Eu sei disso Eu só quero que vejam onde ela está Não quero que ninguém pise nela Ah, poxa Alguém pode pisar na minha árvore Coloque uma fita nela para que possa enxergá-la Eu não posso, Urso Eu a perdi Você perdeu? Onde? Gostaria de saber Já procurei em todos os lugares e não encontro Talvez alguém a encontre e devolva ao Sr. Garça, Franklin Acha mesmo? É o que eu faria se a encontrasse Vamos perguntar a ele Eu vou com você Obrigado, Urso Vamos, rápido Não sei muito bem, Urso Pensei que quisesse encontrar a sua árvore Eu quero É só que... Estou com medo de contar ao Sr. Garça que a perdi Pergunte se ele tem mais alguma árvore Se ele tiver, diga a ele que você ficaria feliz em plantá-la Urso, você é tão esperto É mesmo? Olá, garotos Plantaram suas árvores? Eu plantei a minha E você, Franklin? O Franklin estava pensando se ainda tem mais alguma árvore Porque se tiver, ele ficaria feliz em plantá-la para o Sr. É uma bela oferta, Franklin Mas todos que pediram uma árvore hoje levaram uma para casa Bem, eu não deveria dizer isso Quando estava a caminho de casa, encontrei uma E está bem aqui É a minha É mesmo? Bem, fico feliz que tenha me contado Agora não tenho que telefonar para todos na minha lista Não está contente por ter perguntado? Claro que estou Aqui está Obrigado, Sr. Garça Vou plantá-la imediatamente Ah, estou certo que sim Tenho algo aqui que gostaria de mostrar Uma foto minha plantando uma árvore E eu tinha mais ou menos a idade de vocês Puxa, o Sr. foi pequeno Como a sua árvore? Ah, mas até mesmo a maior árvore cresce a partir do menor graveiro Qual o tamanho da sua árvore agora? Vocês não sabem qual é entre todas, não é? Sigam-me, rapazes Tenho algo para lhes mostrar Por que nós paramos aqui? O Sr. está cansado, Sr. Garça Não, eu parei aqui porque esta é a árvore O Sr. plantou um forte? Esta é a árvore do retrato Que legal! O Sr. acha que a minha árvore vai ser grande para aguentar um forte um dia? Ah, é bem possível, Franklin Como eu disse antes, até a maior árvore cresce do menor graveto Urso, quer vir até minha casa para me ajudar a plantar minha árvore? Claro! Então vamos! Tenho que colocá-la no meu jardim, ela ainda tem muito a crescer Adeus, Sr. Garça Até mais tarde, Sr. Garça Oh, adeus, meninos E tenha um bom dia da terra Franklin, o herói Franklin sabia os números contar e os sapatos amarrar Ele conseguia alcançar o pote de biscoito sem o auxílio de uma cadeira E conseguia carregar um cesto de maçãs com uma mão Mas um dia, Franklin ficou pensando Se tinha tudo o que é preciso para ser um herói Ah, não! O koala está preso na areia movediça E ele está afundando rápido Ai, eu não posso olhar Ah, mas espere Veja lá naquela montanha Será? Ah, é sim! E a Ru! É a Dainahu! A Dainahu rapidamente vai até a sua bolsa e pega o seu laço dourado Uau, ela tem tudo lá dentro Com sua enorme força, ela retira o koala da areia movediça Com um puxão poderoso Eeeeh, ela consegue novamente A Dainahu é demais, ela pode fazer qualquer coisa Eu quero ser igual a Dainahu Eu também quero ser tão forte que eu consiga suspender um caminhão no ar Quero ser mais rápido que um trem-bala Ei, vamos fingir que somos heróis de resgate O meu nome pode ser... Tata Ru! E eu posso ser o... Dainascol! Juntos, vamos manter o mundo em segurança Yahoo! Somos o Dainascol e o Tata Ru! Um terrível gigante está vindo em direção da vila Todos, protejam-se! Oh, não! A nossa vila está com problemas Precisamos de ajuda Muito bem, gigante Agora é a sua vez É você quem está com problemas Yahoo! Somos o Dainascol e o Tata Ru! Conseguimos, Caracol! Caracol! Eu fico pensando se isso acontece com a Dainahu Acho que até mesmo fingir que somos heróis pode ser perigoso Tata Ru e Dainascol O chocolate de vocês está pronto Você acha que a mãe da Dainahu iria até o Polo Norte para levar chocolate quente para ela? Eu acho que não Eu posso levar isso, mamãe? Bom, mas que ajuda Eu tenho muita sorte em ter o Tata Ru como amigo Obrigada, Franklin Ah, tudo bem Não são pesadas demais para você? Mamãe, eu sou o Tata Ru Eu tenho uma super força Ei, Franklin, isso não é demais? O que, coelho? Você não viu o cartaz? Conheça a Dainahu pessoalmente Uau! Bem, são ótimas notícias Ela estará aqui amanhã para autografar seu último livro de aventuras Não posso acreditar! Tenho que contar ao Caracol! E ao Urso e a Castor Vamos! Tome, mamãe, desculpe Eu tenho que ir Espera, coelho! Não acredito que vamos mesmo encontrar a Dainahu Eu sei Eu quero ver todas as coisas para resgate que ela tem na bolsa Talvez ela deixe eu experimentar o laço dourado dela ou a rede Daino Talvez eu possa ver o foguete poderoso e a mochila azul Eu não sei se você está pronto para esse tipo de velocidade Ei, lá está a senhora Rato Oh, minha nossa, que chateação Olá, senhora Rato Olá! Olá! Franklin? E Caracol Por favor, será que vocês poderiam me ajudar, garotos? Estou em apuros e estou com os meus braços cheios de livros Claro, senhora Rato E quanto a Dainahu, Franklin? Eu sei, mas ajudar os vizinhos é importante Faremos isso rápido Quer que eu abra a porta para a senhora? Seria maravilhoso Mas irão precisar da minha chave e eu a deixei cair na neve Na neve? Onde na neve? Bem, essa é uma boa pergunta Os meus óculos ficaram embaçados e eu não pude ver direito onde ela caiu Encontrei outra pinha, mas não uma chave Também não estou tendo muita sorte Oh, tenho que soltar um pouco essas coisas O que vamos fazer? Vamos dizer a ela que voltaremos depois de termos visto a Dainahu Eu espero que ela não se importe Ah, senhora Rato Nós ainda queremos ajudá-la e tudo mais, mas é que... Uau! Muito bem, Franklin Meu Deus, nunca vi ninguém se mover tão rápido Como eu estaria se vocês dois não tivessem parado e me ajudado? Senhora Rato, a sua chave eu acho que levaríamos muito tempo para encontrá-la Você está certo, Caracol Poderíamos demorar até a primavera e a ponta do meu rabo está adormecendo Acho que devemos cancelar a busca Vamos ter que juntar as nossas cabeças e encontrarmos outro modo de entrarmos Me parece grande o bastante para o que queremos fazer É, a senhora vai poder alcançar a janela com certeza agora Está pesada demais, Caracol Eu deveria ter feito três pequenas em vez desta Vamos lá, você é o tartarru Você pode erguer um caminhão sobre a sua cabeça Você está certo, Caracol Você conseguiu, Franklin Nossa, para uma pequena tartaruga, você é muito forte É, sou forte mesmo Franklin, temos que correr Ah, é? Não se preocupe, Caracol Vou destrancar aquela porta, hein? Puxa, essa janela tem o péssimo costume de emberrar Espere, você pode entrar, Caracol Você destranca a porta Mas Franklin, a porta está tão longe e eu sou tão pequeno Vamos, você é a Dynascol Vamos, você é a Dynascol Pode correr mais rápido do que um trem-bala Tá certo, eu consigo Vai, Dynascol Vai, Dynascol Adeus, Franklin Adeus, Sra. Rato Adeus, coelho Vai rápido, Caracol A porta Você conseguiu Eu tenho que recuperar o fôlego Não temos tempo, Caracol Nós temos que ir Adeus, Sra. Rato Até mais, Sra. Rato Obrigada Meus pequenos heróis Oh, puxa Conseguimos Ah, não Ela já foi embora Eu não acredito Oh, Franklin e Caracol Estava esperando vocês Nós tentamos chegar aqui mais cedo É, quando a Dynahoo ainda estava aqui Bem, na verdade, ela ainda não foi embora Dynahoo Ela não quis ir embora sem antes encontrar-se com dois dos heróis da vila Nós? Mas nós só fingimos que somos heróis Não foi o que eu soube Recebi um telefonema há pouco da Sra. Rato E ela me contou tudo sobre o resgate heróico Resgate heróico? É, ela estava precisando de ajuda e vocês dois aceitaram o desafio Apesar da pressa para chegarem aqui É, mas heróis são muito mais fortes É, e muito rápidos Eles podem ser mesmo Mas mais do que isso Heróis são indivíduos que colocam as necessidades dos outros na frente das suas próprias E foi isso que vocês fizeram Ah, Dynahoo tem algo pra vocês Uau! O seu novo livro das aventuras na floresta Obrigado, Dynahoo Obrigado, Dynahoo Não vou Legenda Adriana Zanotto